O capítulo 66 de Isaías oferece uma poderosa reflexão sobre a verdadeira essência da adoração a Deus e as consequências da religião falsa e hipócrita. Começando com a declaração de Deus de que o céu é seu trono e a terra é apenas um pequeno estrado para seus pés, mas somos confrontados com a transcendência divina que vai além de qualquer templo humano. Versículo 1. Isso nos lembra que Deus valoriza mais a sinceridade do coração do que a grandiosidade de qualquer construção religiosa. O texto compara as ações rituais vazias a abominações, destacando que Deus olha com desagrado para aqueles que seguem tais práticas sem um coração que treme diante de sua palavra. Versículos 3 e 4. A mensagem é clara. A religião não pode ser uma fachada vazia. Deve ser uma expressão verdadeira de devoção e de reverência a Deus. No entanto, este capítulo traz também à tona a realidade da perseguição enfrentada por aqueles que genuinamente amam e adoram a Deus. E muitas vezes essa oposição vem até mesmo de seus próprios irmãos de fé. O versículo 5 nos revela um panorama desafiador, onde os adoradores sinceros são muitas vezes rejeitados e odiados por causa de sua devoção a Deus. É uma triste ironia que aqueles que compartilham uma fé comum, em vez de apoiarem e se alegrarem uns com os outros, se tornem adversários, inimigos. Nesse contexto, Deus oferece uma mensagem de esperança e conforto para o seu povo fiel. Ele promete derramar sobre Jerusalém uma paz que flui como um rio sereno e sua glória será como uma torrente transbordante de bênçãos sobre aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Versículo 12. Essa imagem é profundamente reconfortante, destacando que, apesar das adversidades e perseguições que podem surgir, a verdadeira adoração e devoção a Deus são recompensadas com a paz e alegria divinas. Assim, o capítulo 66 de Isaías nos lembra que, embora possamos enfrentar desafios em nosso compromisso com Deus, sua graça e bênçãos abundantes nos aguardam quando mantemos nossa fé inabalável. Essa promessa nos encoraja a perseverar, a permanecer fiéis a Deus e compartilhar o amor e a paz que Ele nos oferece, mesmo em face da adversidade. Este capítulo nos chama a uma profunda reflexão sobre a nossa própria adoração e a busca espiritual. Ele nos incentiva a abandonar rituais vazios, sem significado, mecânicos e abraçar uma fé genuína, humilde, que se reflete em nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Em um mundo onde muitas vezes somos tentados a priorizar a forma sobre a substância, Isaías 66 nos lembra que Deus valoriza o coração. Portanto, que este capítulo sirva como um apelo à mudança de vida, nos desafiando a abandonar a religião falsa e nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado e uma adoração sincera, motivada pelo Espírito Santo. Amigos, terminamos o magnífico livro de Isaías. Foram 66 dias de intenso aprendizado, reflexão, chamado e decisões. Que decisões você tomou? Sejamos fiéis a Deus, ouçamos a sua voz e preparemos-nos para o dia da volta de Cristo. Obrigado por me acompanhar todos os dias. Amanhã continuamos. Pela graça do Pai. Amém.